Ache contemporânea, consciência libertária, doze dupla de loucura, gênio, talento e tesão, uma pitada de poesia, mais ousadia, amor a revolução, a natureza sabe o que faz, colocou a divindade entre as pernas de um rapaz, a natureza, a natureza sabe o que quer, colocou o paraíso entre as pernas da mulher, a palavra mágica se fez coisa, corpo, carne e Deus criou a mulher e o homem a amou, te deito na cama e cubro teu corpo com meu corpo em braço, te beijo, te bebo, te lambo, te banho, te agarro, te arranco, unhas e dentes. A mim não interessa a natureza presa. Eu queria ser um poeta do sem terra e do sem teto, servir como um anjo da guarda aos tristes e deserdados, ser o arauto do sem voz, dos loucos, perdidos e sós. Quem come mais, é quem mais caga, é quem mais peida, é quem mais mata. A fábrica que fede fumaça, ácido e lucro, plantada força por todos os redutos, põe a natureza de luto e a mim, puto. Deixem a natureza em paz no seu lugar. Rio, capital da poesia. De nós, quem irá lembrar? Das florestas, dos rios, das cidades, do homem que fez da destruição seu par? E a vingança de Gaia, a terra ultrajada, com que metafísica ou ciência tentarão explicar? Cantarão versos sobre nós, quando formos só pedra e pó. Dá feito bananeira, que nem chuchu na serra, que nem mangueira da manga pra formiga, pra vizinhança inteira, até apodrecer, pra sempre hiperviva. Viva tua vida e seja simplesmente apenas você mesmo. E viva, porque outros de vocês também virão. E cuide, pra que viva. E viva, e cuide. Quando a realidade com seus tentáculos, nesse planeta azul e verde, tenta me alcançar, Eu pulo para a fantasia e me põe a poeta. É covardia? Não! É um mero jogo de cintura. O mundo vai se acabar, um dia. Ninguém mais vai se entender em meio ao caos. Não vai ter água, luz, ar. Não vai ter pra onde correr. Nenhum lugar. Nós, todos, somos parte de uma mesma família. Canções imortais e fantasmas ilustres, sobre heróis de guerra vou cantar. Toda guerra é mera, cópia do inferno. Se pode, se ferra. Quem vence, ou quem perto. Canções imortais e fantasmas ilustres, depois do último estertor, deste planetinha destroçado, perdido, desaparecido para sempre, no cu do infinito. Negrinhos do pastoreio! Sacis! Capó! Checa status! Nós, todos, tomando nos cuas! O mundo vai se acabar. Antes que ele se acabe, eu vou me acabar. De tanto ser, por tanto amar. Amai-vos! 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 Amai-vos uns aos outros! Amai-vos uns sobre! Amai-vos um sobre! Que se exploda! Amai-vos uns aos outros! Que surge tão bela e branca Terra, mãe, que doçura Clara, chama, silente, arde do meu sonhar As asas, asas, a noite que surgem Igual rei no espaço profundo Oh, doce amada desperta Vem dar teu calor Oh, doce amada desperta Vem dar teu calor Oh, doce amada desperta Vem dar teu calor